E aí e pode puxar o dia vai jogar o bagulho e já expulso também e eu tô com ele que tá louca jogador aqui e já tá transmitindo já no YouTube eu acho que só que eu toquei nele sem querer Entra mangue Entra mangue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Obrigado. Pegado. Goto. ... Yeah. ... ... ... Tchau, tchau. O que é isso? Opa, trocou. Tá todo mundo pronto aí? Tá todo mundo pronto aí? Tá todo mundo pronto aí? Tá todo mundo pronto. Pode fazer a contagem. Não é o líder que tá dando ponto, né? Não, vai fazer a contagem ou vai ser no número da call? Tá vendo o número da call lá? O tempo? Vamos fazer por lá. 40 segundos a gente vai. Ele pronto já. Aventura. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é 2-0-F, eu acho. Aqui é 2-0-F. 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 3-0-F. Aqui é 2-0-F. Aqui é 2-0-F. Aqui é 2-0-F. 3-0-F. Aqui é 2-0-F. Aqui é 2-0-F. 3-0-F. 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 4-0-F. 3-0-F. 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 4-0-F. 4-0-F. 3-0-F. 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 3-0-F.